Fala meu querido, vamos para a segunda aula do nosso curso de Bolsa de Valores, introdução à Bolsa de Valores, né? Se você não sabe nada sobre Bolsa de Valores, eu vou te recomendar para assistir toda essa playlist que eu estou bolando aí para você, tá? Disponibilizando de uma forma gratuita, com o intuito de te auxiliar nessa nova jornada, né? De iniciar aí na Bolsa de Valores, entender o que são os conceitos, né? Na primeira aula a gente falou sobre os conceitos de Bolsa de Valores, como uma empresa se associa à Bolsa, o que são empresas de capital aberto, e nessa aula nós vamos estar falando um pouco sobre o que é uma corretora, os custos operacionais, para você estar fazendo operações em day trade, mais focado para day trade, né? Existem várias modalidades para você investir, você pode comprar ações, levar a longo prazo, você pode comprar ativos aí e fazer swing trade, levando para alguns dias ou meses, position trade, né? Que faz posições, vai montando posições ao longo dos meses e anos, né? E também tem o day trade, que são operações mais curtas, né? Que o day trade ele significa fazer a operação no dia, né? Você compra um ativo num dia e vende no mesmo dia, né? Então é um lucro que você consegue extrair de uma forma mais rápida no dia, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho o que é uma corretora, né? E os custos, né? De uma corretora, né? Que é a corretagem, ok? Então, o que é uma corretora? Para negociar em qualquer Bolsa de Valores, é necessário ter intermediadores, né? Entre o investidor e a Bolsa. a corretora, esta é a função que a corretora, ela faz, né? Ela intermedia nossas ordens de compra e venda de ativos, leva até a B3, né? A gente já estudou o que é B3, Bolsa, Balcão, Brasil, tá? E lá ela envia e diz, ó, o Cris comprou 25 contratos de mini índice e quer vender em preço tal. O Cris comprou em preço tal e quer vender em preço tal. Ela faz exatamente essa função, que é a corretora, ok? A corretora de valores é afiliada ao Sistema Financeiro Nacional. Ela intermedia a compra e venda de títulos aos seus clientes. Uma corretora é remunerada pelos seus serviços prestados ao cliente, ou seja, a gente é o cliente da corretora e não da Bolsa de Valores, né? A gente faz uma conta numa corretora e a corretora envia nossas ordens. A gente executa ordens em plataformas de compra e venda de ativos, né? A gente faz o trade em si, né? Então, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Uma corretora é remunerada, então, pelos seus serviços prestados pra gente e nós, pessoas físicas, né? E também os big players, né? Que a gente vai estar falando ao longo do tempo e até aqui nesse canal a gente comenta um pouco mais sobre isso, tá? Então, por exemplo, o que a corretora pode nos cobrar, né? É a taxa de corretagem, que é esse serviço de levar e trazer de volta a nossa ordem, né? A custódia, se você mantém, né? Uma ordem aberta por vários dias, a corretora vai te cobrando uma taxa de custódia e planos e outras dúvidas que nós vamos estar vendo também ao longo do tempo, né? Quando você cria uma conta na corretora, você pode escolher um plano, né? E a gente vai ver sobre isso mais pra frente, ok? Vamos pro próximo. Então, como que funciona o envio de ordens, né? Vamos lá, vamos brincar aqui com os desenhos. Aqui está você, digamos que aqui está você, investidor, né? Você vai fazer um envio de uma ordem, você vai comprar uma ação, né? Você vai comprar um derivativo, um comodite, enfim, milho, você vai comprar arroz, enfim, você vai comprar mini contratos futuros, né? Que a gente também falou que quer um pouquinho sobre mini contratos. A gente envia a ordem pra corretora, tá? E a corretora, ela lê essas ordens, vai, é uma ordem de compra em determinado ativo, tá? No determinado preço. Ela vai lá e faz o envio da ordem pra B3, tá? Que fica localizada lá em São Paulo, a sede da B3. Depois a B3, ela lê e faz a execução. Envia aí, de fato, a ordem, né? De compra e venda, ok? Então, isso tudo é muito automatizado, é muito rápido, é em questão de milissegundos isso aí acontece, tá? E depende também, lógico, da corretora, né? Existem corretores que têm essa taxa de envio de ordem um pouquinho mais lenta devido aos seus servidores, a sua infraestrutura e tal, né? Então, uma corretora muito boa que investe pesado em infraestrutura é a XP, modalmais, genial, investimentos, isso tudo nós vamos ver ao decorrer do tempo. Então, a B3 faz essa essa leitura e depois ela envia para a corretora o resultado dessa operação. Aqui tá a corretora de novo, né? Tá aqui a corretora, né? A corretora faz o envio pro investidor daí dessas ordens, né? Qual foi o resultado pro investidor? Isso tudo é uma forma automatizada, que nem eu falei, é muito rápido, você consegue ver isso em questão de segundos, né? Lógico que a partir do momento que você comprou uma ação, você carrega ela por vários minutos, várias horas ou dias até, né? Então, basicamente funciona dessa forma, tá? Custos operacionais, então, vamos falar um pouco sobre os custos operacionais e como que funciona essas taxas. Bom, a corretagem, então, é o serviço cobrado pela corretora, que é fazer o envio dessas ordens. Os emolumentos são as taxas operacionais cobradas pela bolsa de valores, né? Também temos imposto de renda, que você tem que declarar mensalmente, né? Temos dois tipos de imposto de renda, os retidos na fonte e os declarados pelo investidor, ou seja, você, tá? Em operações day trades, temos que declarar, né? No caso, pra ali, pra receita, 19%, porque 1% ele já é retido na fonte, isso é automático, a corretora mesmo que faz essa retenção desse 1%, tá? Nós vamos ver certinho como que funciona, tá? Então, no day trade, temos 1% retido na fonte, descontados pela corretora e 19% declarados pelo investidor com base em seus lucros, tá? Lembrando que você também tem que declarar, né? Se você teve um mês de perda aí, declarar também o seu prejuízo, pra depois, lá no final do ano, ele ser abatido, ok? Então, simulação, tá? Nós vamos fazer uma simulação agora aqui, bem rapidinho, tá? Custos por contrato negociado, simulando o mini índice Bovespa, tá? Então, cada contrato de mini índice, você precisa de uma margem de 15, 30 ou 50 reais. O que que é essa margem? É uma margem de garantia da corretora, é uma forma da corretora se precaver, né? É um mecanismo de segurança da corretora, ela trava 15 reais por contrato de mini índice. Já vai ver o que que é isso aí, tá? Então, esse é o saldo bloqueado que você precisa ter na sua conta. Por exemplo, se você quiser operar 10 contratos de mini índice, né? A questão de contrato é uma forma de você alavancar os seus ganhos ou também as suas perdas, né? Assim como você pode ganhar muito, você também pode perder muito, ok? Então, cada ponto no mini índice, ele equivale a 20 centavos. Digamos que você quer comprar 3 contratos, né? De mini índice. Você precisa ter em média na corretora 60 reais para poder negociar, ok? Ó, caso 1. Então, vamos lá começar a interpretar isso aqui, né? Digamos que aqui a gente tem um determinado ativo, né? Aqui a gente tem os dias e o horário e tal. E aqui a gente tem o valor dele, tá? A gente tem o valor do ativo, tá? Exatamente aqui a gente tem o valor dele. Quanto que ele está valendo? Valor. Aqui a gente tem a data e o horário, tá? Então, o ativo, ele se movimenta dessa forma, né? Você vai ver que existem vários tipos de gráficos. Gráfico de Kennedy Chique, Raikin Ashi ali e tal, né? Também tem gráfico de Renko, gráfico de Pontos e tal. Digamos que o mercado, o preço de um ativo, ele está se movimentando assim. Essa é a leitura gráfica que você vai aprender no decorrer desse curso. Então, é muito importante você já fazer a sua inscrição aqui no canal, né? Deixa seu like já nesse conteúdo, compartilha aí com as pessoas que também estão iniciando aí no mercado e não conhecem nada do que você está tendo acesso agora, tá? E dessa forma, o YouTube também vai recomendar para várias pessoas que também estão tendo esse conhecimento que você está adquirindo agora, ok? Então, vamos lá. Aqui, então, nós temos a nossa análise gráfica, né? E digamos que o ativo, ele está exatamente nesse ponto aqui. E você quer fazer uma compra nele agora. Você quer comprar o ativo. Digamos que ele seja o mini índice, né? Mini índice. Esse é o gráfico do mini índice, ok? Então, você vai comprar o mini índice exatamente aqui. Em qual valor que você vai comprar? Aqui é o valor, né? Ou, no caso, o mini índice é por ponto, ok? O gráfico do mini índice é representado por pontos, pontuações. Daí, a gente vai ter que fazer a pontuação vezes o número de pontos que você lucrou ou perdeu na operação. Então, digamos que você fez uma operação aqui em R$ 85.600, tá? Hoje, a Bolsa de Valores já está lá no seu R$ 110.000, R$ 115.000, né? Então, você comprou, né? Você fez uma operação de compra. Ou seja, você espera que o preço suba para você vender caro, né? Se o preço, ele cair nesse exato momento, tá? Digamos que aqui, ó. Você comprou aqui e o preço, do nada, você comprou e deu azar do preço começar a cair. Você está perdendo na operação, tá? Então, para você ganhar nesse tipo de operação de compra, o preço, ele tem que subir, tá? Ele vai ter que subir, tá? Então, você comprou o barato para vender caro. Essa é a lógica. Ou vender caro para comprar barato, ok? Dessa forma que você extrai lucros na Bolsa de Valores. Comprando ativos baratos, vendendo caro. Vendendo ativos caros, comprando barato, ok? É dessa forma que você vai conseguir extrair lucros, tá? E aqui, você colocou três contratos. Você comprou três, você alavancou. Você comprou três contratos, ok? De índice, tá? Agora, você, então, vai ter que entender, tá? E você ganhou 300 pontos na operação. Ou seja, então, aqui, né? Nesse preço onde você finalizou a sua operação aqui. Digamos que você finalizou ela aqui. Você ganhou aí 300 pontos. Você conseguiu um lucro de 300 pontos, ok? Agora, nós vamos ter que fazer a conta, tá? Vamos lá para o próximo slide. Se você quiser, pode tirar um print aqui dessa tela. Pausa aí o vídeo e tira um print, tá? Agora, a gente vai ter que fazer um cálculo, né? Vamos somar aquilo que você realmente vai ter de lucro. Porque tem todas aquelas taxas, né? Enfim, tudo aquilo que a gente tem que calcular, tá? Então, aqui, ó. A gente faz a quantidade de contratos, tá? Que a gente entrou na operação, ou seja, foram três contratos. Então, a gente vai fazer vezes a quantidade de pontos, que foram 300 pontos. Você faz só 300, tá? Vezes 0,20. Aqui vai dar um valor total, ok? Aqui, ó. Vezes 0,20. Por que 0,20? Porque cada ponto de mini índice, lembra que eu comentei, vale em 0,20 centavos, ok? Então, a gente vai ter que fazer um cálculo, tá? Aqui, a gente tem um cálculo de 180 reais que eu já tinha feito. Você teve um lucro bruto de 180 reais. Por que bruto? Porque você ainda não pagou as suas taxas, tá? Você tem que pagar as taxas dessa operação. Da mesma forma que, por exemplo, se você é um vendedor autônomo, você vai botar gasolina no carro pra sair e vender alguma coisa, né? Você gastou um dinheiro investindo. Você investiu em combustível, né? Então, também investir em almoço, tem tudo isso, tá? Aqui na bolsa é a mesma coisa. Porém, você não sai de casa, você fica no conforto da sua casa, ok? Tá? Operando e extraindo lucros do mercado. Tá? Então, aqui a gente tem 180 reais de lucro bruto. Agora, a gente tem que ver quanto de lucro, de fato, a gente tem nessa operação, né? Operação que eu digo foi o ato de você comprar um ativo ou operação. Você operou no mercado, você fez um trading, né? Então, aqui você vai ter os seguintes custos. A corretagem, que eu já comentei. E a corretagem, ela muda de corretora pra corretora. Tem corretores que cobram 0,8 centavos, 10, 20. Tem corretores que cobram 1 real por contrato operado, né? De corretagem. Tem corretores que não cobram nada, né? Mas, por um outro lado, elas cobram o plano, né? Enfim, do nada, assim, você vai ter que pagar alguma coisa sempre pra corretora, né? Daí tem os emolumentos da bolsa, né? Que é da B3 mesmo, da Bolsa Balcão Brasil. E tem o imposto de renda. Existem, né, os dois tipos de imposto de renda. 1% que já é retido pela corretora. E 19% que você vai ter que ir lá emitir a sua DARF e pagar lá no ECAC. Enfim, você tem que ver aí com o seu contabilista, ou se você sabe fazer isso, né? Perfeito. Tá? Mas o que você declara pra receita é 19%. 1% você já pagou pra corretora, ok? Então, digamos que a corretagem seja 10 centavos. Você tá pagando lá na corretora, você fez uma conta lá na Genial Investimentos, né? Que é a corretora. E lá ela cobra 10 centavos por contrato operado, ok? Aí, os emolumentos da Bolsa de Valores, da B3, né? Digamos que sejam 8 centavos por contrato. Então, cada vez que você aumenta os contratos, você também tem que fazer uma multiplicação desses valores aí, tá? Então, 1% é retido na fonte e 19% nós temos que declarar. Então, a gente tem que fazer todos esses cálculos, tá? Vamos lá, então, pra última tela pra gente ver como que ficaria a nossa conta. Então, nesse caso 1, a gente teve um lucro bruto de R$180, né? Lembrando, né, que esse é o lucro bruto, tá? Então, a gente faz R$180 de lucro bruto, menos R$0,30 de corretagem. Lembra que a gente tinha R$0,10 que a gente paga por contrato, vezes o contrato? Lembrando que a gente entrou com 3 contratos na operação. Então, são 10 vezes 3 dá R$0,30. R$0,30, ok? Agora, os emolumentos da Bolsa de Valores foram 0,24 centavos. Porque foram, né, lembram que era 0,8 centavos? Vezes 3 contratos. Deu 0,24 centavos. 1% já foi descontado desse valor, né, que é retido pela própria corretora. E digamos que você vai ter que declarar no final do mês. Mas esse valor ainda não sai da sua conta da corretora. Mas você vai ter que declarar e você vai ter que fazer uma planilha legalzinha aí, né, pra você mencionar todos esses custos. Porque você não vai deixar de declarar. Senão a receita vai ir no teu pé. O leão vai te engolir, né? Então, o lucro real dessa operação foi R$143,90, tá? Vamos ver quanto que você gastou de corretagem, né? Eu vou fazer um cálculo aqui bem rapidinho, né? Ó. De R$180,00 menos R$143,90. Você teve R$36,10 de custos entre corretagem, emolumento, 1% retido na fonte de imposto de renda e R$19,00 declarados, né? Então, você teve aí R$36,00 de gastos nessa operação, né? R$36,10. E, basicamente, é dessa forma que a gente começa a calcular os nossos custos com corretagem, com corretora, enfim. Vários tipos de custos, né? Que você pode ter também. Lembrando que também você pode ter o custo da plataforma, que nós vamos ver num próximo vídeo, né? O que é uma plataforma, como que você contrata. Existem plataformas pra fazer as compras e vendas que a gente viu aí, né? Gratuitas, outras pagas, mas são muito mais profissionais, ok? Então, a gente tem que calcular tudo isso, ok? Eu já vou pedir pra você, se você curtiu esse conteúdo, se você gostou, você deixa o seu like, seu comentário, compartilha aí com o pessoal nos grupos e faça sua inscrição no canal. Não deixa de ativar o sininho, pra que quando eu postar um novo conteúdo desse curso de introdução à Bolsa de Valores, você receba de primeira mão, ok? Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!